Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Geek Louco e no vídeo de hoje eu vou jogar Free Fire porque tem um monte de amigos enchendo meu saco dizendo que Free Fire é muito bacana e Free Fire é muito legal e eu nunca joguei Free Fire, na verdade joguei um pouquinho mais vezes, é por isso que eu ainda tenho uma conta bem noobzinha uma conta de level 5, sei lá, o que é isso aqui, não sei nem o que é isso aqui então, se você gostar de Free Fire, se você gosta desse tipo de vídeo que eu estou trazendo aqui para o canal solta logo o som nesse like e se inscreve se você não for inscrito, porque tudo isso é de graça e fortalece aí o canal beleza galera? Beleza? Solta a pinheta e vamos para o vídeo diminuindo um pouco o áudio aqui está muito alto, mas beleza, a gente já está aqui caindo agora vou tentar chegar aqui no local onde não dê ruim, eu já caí aqui com o 2 aqui, já no final, já na praia, não sei onde é que eu estou tá, eu vou apertar aqui no M, para ver onde é que eu estou, ah, eu estou bem aqui em cima, aqui perto do Grey, Grey Yards beleza, bora lá beleza, então vamos lá, estou tentando pegar tudo, pegando aqui um monte de coisa, estou pegando, não sei nem que eu estou pegando, eu sou muito noob mano eu estou pegando, eu estou sentindo uma galera aqui, alguém atirando o cara consegue ser mais noob que eu mano, o cara começa a atirar que nem maluco pegar tudo que tem que pegar, o que é isso cara, cogumelo, recupero HP com EP, comer comer esse cogumelo maluco aqui, eu acho que, acho que esse cogumelo aqui é meio avaliado hein galera, esse cogumelo, deixa o cara meio ligadão agora bora lá, segura o SHIFT, SHIFT para correr ah mano, o cara é muito ruim a carreta, o cara é muito ruim, esses caras são ruim pra caramba o cara ruim, o cara começa a me atirar que nem maluco, leva um stack, vou ficar aqui no tab, vou selecionar aqui a a paralinha aqui de cura, opa, tô aqui, tô ouvindo alguém, alguém tá chegando, tô ouvindo passos, opa, toma, achei, pega, não corre, não corre não, corre não, toma, 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 morre de graça, salve a cara hahaha hein, cara é doido, fica tirando comigo rapaz, está louco meu, tá louco barra não. tô ouvindo mais ouvindo dali opa sete só falta sete galera sete de mim vou marcar toma toma outro outro não pode não não pode não toma 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 essa fala do cara que uma paradinha de que não sei o que que é meu Deus do céu ai meu Deus cadê o cara cadê o cara vem vem apareceu safado apareceu safado aí ele ligou pagou aí testando testando aí toma ai meu Deus acabou a bala e acabou bola Toma 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 Ai meu Deus cara fugiu safado não faz não é é aqui apareceu ai meu Deus lado lado vamos morrer vamos morrer a não cara morri velho lá goi morri Pô galera, fiquei em top 10 pelo menos Olha aí, primeira vez que eu jogo Essa parada depois de um milhão de anos E se você gostou Desse vídeo, curte Dá um joinha Se inscreve no canal se você não for inscrito E deixa aquele salve Nos comentários falando se você quer Mais vídeos de Free Fire aqui no canal Beleza galera? Falou! Tchau!